Poxa, eu converso com muitos senhores de empresas aqui no podcast, em off, vários me falaram, estamos internacionalizando, a gente queria ir para a Argentina, mas se eu pego os meus dólares e mando para lá, eu não consigo tirar mais. Então não dá, falou, está uma loucura, o cara acaba fugindo. Mas a pergunta que eu tenho, Paulo... Essa é a liberdade econômica, entendeu? Esses são justamente a garantia de um regime fiscal sustentável. E essa foi a contribuição um pouco dos novos clássicos, porque o Keynes criou a macroeconomia nova, ela não tinha esses fundamentos microeconômicos, ou seja, o átomo que raciocina. Então todo mundo achava que era só apertar o botão, aperta o botão de crescimento, o governo vai investir mais e tudo vai dar certo. Agora o governo... O que era uma teoria anticíclica para a grande depressão passou a ser uma espécie de... Norma de conduta. Norma de conduta. E aí o agente, o átomo que raciocina, que é o setor privado, falou, olha, eu estou fora desse jogo aí, eu estou fora, prefiro investir lá fora, prefiro sair. E o resultado disso, que os novos clássicos postularam, é que quando você dá o primeiro choque, tem um efeito. Quando você dá o segundo, ele já prendeu. Quando você dá o terceiro, já não tem efeito mais. Ninguém acredita. Então você pode usar uma anticíclica de alto impacto curta. Está indo para a depressão? Transfere renda, tira do buraco rápido. Mas, saiu do buraco, saiu, retoma as reformas. Volta para o normal. O Banco Central está aí. Precisamos da meta de sustentabilidade fiscal também, para garantir a estabilidade fiscal, para garantir... O teto foi muito mal desenhado. O teto não, inclusive, comportava situações óbvias como essa. Você está numa guerra. Covid era como se fosse uma guerra. Você tem que gastar mais. Vai ter que gastar mais durante um ano. Nós conseguimos, exatamente esclarecendo isso para a população, nós conseguimos reduzir a dívida PIB durante a guerra. Em vez de dar o sinal para gerações futuras, estamos empurrando o custo para vocês, fujam, o juros vai ficar muito alto, etc. Nós somos o contrário. Falamos, não, não, não. Está aqui a ajuda. Ela é transitória. Ah, mas é muito importante, porque foi a maior redução de miséria em 40 anos. Tudo bem. Então, ela vai ser permanente. Está aqui. Estão aqui os resultados das empresas estatais. Saíram no déficit de 20 bilhões para um superávit de 200. 5 mil municípios entraram no superávit primário. 26 estados com superávit primário. Governo federal com superávit primário. Governo do Distrito Federal com superávit primário. Então, as finanças estão bem? Estão bem. Podemos, sim, transferir renda para os mais frágeis brasileiros em bases permanentes. Então, essa ideia de ter fontes permanentes para ir pagando benefícios permanentes o tempo inteiro conosco. Agora, anticíclico, só um ano, um ano e meio, só durante esse período. Depois, você não pode ficar dando choque toda hora para reanimar alguém que sofreu um ataque cardíaco. Você dá uma vez, duas vezes, ele volta e acabou. Não pode parar o choque. Então, nós usamos o que havia de melhor na ciência econômica, tanto para a ajuda de curto prazo quanto para o pensamento de longo prazo, que são essas transferências de renda para os mais frágeis. É certo. Uma economia próspera, uma economia vigorosa, uma economia que está enriquecendo, ela pode e deve cuidar dos mais frágeis. Mas aí você falou da inteligência artificial para nos substituir como humanos. Eu não acho que nós vamos permitir isso. Não é o fato de um trator ter mais força que a gente que ele vai arremeter contra nós, se nós usarmos a cabeça. Nós programamos tratores que não têm a capacidade de nos atacar. Nós temos que ter esse cuidado. São ferramentas. Eu olho para a inteligência artificial justamente como um recurso de precisão para tarefas mecânicas, como se fosse uma cirurgia ou uma coisa desse tipo, mas vai ter sempre o cérebro de um cirurgião ali antes, pensando, o caso dessa doença é isso, o caso é aquilo, vale ou não a pena fazer a cirurgia. Tudo isso são decisões humanas, essencialmente humanas. Nós vamos ter que ter isso. E eu olho todo esse recurso de inteligência artificial, isso muito mais como, da mesma forma que uma máquina tem mais força, um intelecto que funciona mais rápido e chega na conclusão mais rápido, e faz o diagnóstico mais rápido, nos ajuda como humanos. Da mesma forma que a força mecânica é uma extensão do nosso braço e isso é uma extensão do nosso cérebro, se a gente usar como tal e não como substituto do cérebro.